E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Mais um personagens de Santa Bárbara do Oeste. Hoje, o meu amigo Flávio de Camargo. Meu irmão, tudo bem? Tudo bem, Eliano. Muito obrigado pela oportunidade de entrevistá-lo. Sou fã, acompanho o trabalho, sei o quanto faz, não só pelo rádio, mas por nossa cidade. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite e pra mim a gente que entrevista as pessoas, ser entrevistado é algo meio inusitado. É diferente, está do outro lado do balcão. É diferente. Até porque quem vai fazer rádio aprende muito a conduzir, porque o rádio hoje, embora tenha as imagens por conta da internet, mas muitas vezes o rádio você tem que ser muito completo, né Fábio? É, o rádio, ele nunca vai morrer. O rádio, a gente usa da criatividade. Cada locutor tem o seu jeito, suas manias, os seus jargões. Então, as coisas andam mais ou menos dessa maneira. Não sei se você lembra do Mauro Pereira Viana? Sim. Cheguei a fazer um curso com ele. Fez aquele curso de liderança? Fez o curso de liderança. Gostou? Ah, foi bacana. Que ano foi? Ah, está com uns 15 anos mais. Ele hoje tem mais de 90 anos, mas ele era do rádio. Ele era do rádio. Da rádio novela, que era algo que hoje, se nós colocarmos na internet, é muito interessante os recursos que precisava ter, né Fábio? É, era uma situação, rádio novela, que tinha novela no rádio. Eu, como criança, eu já tenho 58 anos, como criança eu cheguei e minha mãe ouvia rádio novela. E tinha ouvido isso? Não, era o que tinha para a época, não tinha TV. Então, é uma rádio novela, muito interessante. No rádio também tem uma outra questão. As pessoas conhecem vocês pelas vozes, né? E aí, muitas pessoas querem conhecer porque é muito interessante isso para o ser humano. Ele vai criando uma imagem mental pela voz, né? Eu sou uma pessoa que eu conheço as pessoas. Se a pessoa falar comigo, eu sei com quem eu estou falando. Eu sou meio... Não consigo assemelhar muito a visão. Vejo a pessoa uma vez, duas vezes, mas se falar comigo, eu tenho uma audição boa. Falou, ah, é fulano que está falando. É duro da trota em mim no telefone. É época boa que nós éramos criança e nós tínhamos o rádio muito mais potencializado, embora, como o Flávio disse, o rádio nunca vai acabar. Ainda hoje, as pessoas trabalham ouvindo o rádio. Até a própria rádio faz um trabalho de informação ainda maravilhoso. Flávio de Camargo, nasceu aonde? Sou barbarense, nascido aqui em Santa Bárbara do Oeste. Que ano? 1969. Que bairro você nasceu? São os seus pais? Eu sou da Vila Sartori. Meu pai foi um dos fundadores da Vila Sartori. Uma das primeiras casas na Vila Sartori foi ele que fez na época. E eu morei em vários endereços da Vila Sartori. Tenho um carinho especial com a Vila Sartori. E com o pessoal da Fazenda Galvão pelos anos que eu frequento lá. Que eu também desenvolvo um trabalho junto ao Domingos Finamore Neto. Que interessante. Domingos Finamore Neto. O Domingos Finamore emprestou o nome por muito tempo para o Centro Médico. É o Vô Dudu, que é o Domingos Finamore Neto. Domingos Finamore Neto. Quem vai talvez se recordar, só um pouco mais antigo. O Centro Médico era na frente do Ulisses. Sim. E antes de ser Centro Médico, era um hotel. Era um hotel. E eu não tenho essa lembrança do hotel. E o que dirigia o hotel é um pastor. Que esses dias eu encontrei com ele na igreja. Eu estive na igreja e ele estava lá. Ele tem um programa aqui na rádio. De manhã e por... Isso é 30 anos atrás. Ele... E eu era técnico dele na época. Eu encontrei com ele na igreja depois de 30 anos. Nossa, ele comandava esse hotel. Era um hotel municipal? Não, era um hotel... Não era municipal. Normal. Um hotel que atendia a todos. Ah, era um hotel privado mesmo. Era um hotel privado. Que interessante. E lá no Centro Médico, por muito tempo, as pessoas se recordam. Foram atendidas naquele espaço. E levavam o nome do Domingos Finamori. Que hoje ele menciona o Domingos Finamori. Né, ele está fazendo da Galvão. Aí eu conheci o doutor Domingos Finamori. Conheceu ele atendendo? Conheci ele. Ele não atendia mais. Por eu conhecer a família há mais de 30 anos. Então eu cheguei a conhecer ele. E ele descia a Avenida Monte Castelo caminhando. Ele morreu na época com 85 anos. Para a época, 85 anos. Ele só almoçava, tomava um café da manhã reforçado e não jantava. E eu e o Du, a gente costuma fazer o que ele fazia. Aí, produção, quer viver até os 80 e 50. Foi o que ele fazia. A gente procura fazer, porque deu certo. Tá certo. Mas conversar com pessoas que têm uma imagem mental de Santa Bárbara aqui não existe mais, né, Fábio? Não, não existe. Essa Santa Bárbara, hoje mesmo a usina Galvão. Funcionou até meados de que ano a usina Galvão? Ah, acho que faz uns 35 anos que parou de funcionar. Quando eu cheguei lá já não funcionava mais. Funcionava só a parte operacional. E tinha muitos moradores nas casas que foram saindo, depois que a usina desativou, não tinha mais trabalho, né? E aí eles foram saindo, mas tinha alguns moradores ainda que tinham uma vila lá, uma capela. Então, quando eu cheguei lá, era só a parte operacional que funcionava. Os moradores de lá, hoje, são pessoas que têm ligação com a família ou ainda trabalham em outras usinas? Não, os moradores têm lembrança, né, que as usinas pequenas foram fechando. Foram fechando. Mas que moram lá, então, não trabalham mais em usina? Não, não tem mais moradores lá. Ah, não tem mais moradores? Tem três casas que mantêm as casas por um memorial. Eu vou escrever um livro, já estou fazendo os rascunhos, contando a história. Na fazenda Galvão, agora, primeiro, antigamente, usina Zanha Galvão. E os moradores, muitos ligam para mim no rádio, que moraram lá. Tenho amigos que moraram lá, que conhecem o Duque, conhecem a família muito conhecida, tradicional na cidade. E lá começou através do Joquinha Zanha Galvão, que foi o primeiro, naquele tempo, era nomeado, né? Então, era presidente da Câmara e prefeito. E tem um quadro dele lá na Câmara Municipal, Joquinha Zanha Galvão. Ele começou tudo... Começou a usina? Não, ele começou... Ele foi um português que chegou aqui em Santa Bárbara. Ele era lenhador. Ele cortava eucalipto com o pessoal dele. Ele comprou uma terra e ele fez, montou lá uma pequena fazenda, uma criação da época. E quando ele pegava serviço para outros que compravam terra, ia lá e cortava os eucaliptos, cortava... Para poder formar a fazenda, que era tudo mata, né? Aí foi formando. Aí ele falou, dá um pedaço de terra e um pouco de dinheiro. E nisso foi ele que começou a história da Fazenda Galvão, criou tudo o que é hoje, né? Vem de Joquinha a Zanha Galvão. Por isso que a usina era a usina a Zanha Galvão. Produzia? Era o engenho, depois... Álcool também, cachaça ou não? Era engenho, depois virou uma usina que produzia, na época, mais açúcar, né? Mais açúcar. Porque a produção é muito bonita, a produção, né? A usina dá recordação. Eu tenho um irmão que sempre trabalhou em usina e eu tive a oportunidade de conhecer o processo. O processo, quem nunca teve a oportunidade de ver, desde que a cana chega nos caminhões e fazer o processo todo, é muito interessante. É triste você ver as usinas todas só de recordação. Quando eu cheguei lá, tinha maquinário, estava tudo... Ela tinha parado de funcionar, mas estava tudo estruturado. Hoje só tem chaminé, as paredes, ficou aquela recordação. Com certeza, mas passou por um processo também, né? Eram empresas familiares. Sim, sim. Aí foi profissionalizado. Ela não conseguiu, não conseguia se sustentar. A usina, ela tem um processo que as usinas novas têm maquinários novos. Então, ela moe, ela consegue moer mais em menos tempo e com menos gasto. Eu tenho bastante experiência nisso porque acompanhei bastante esse processo. Então, as usinas novas, ela consegue moer muito mais com menos gasto. Menos mão de obra, menos gasto de maquinário. Então, por isso, as usinas grandes foram comprando as usinas pequenas. As outras usinas de Santa Bárbara, a Furlan mesmo, você não acompanhou muito? Um pouco, um pouco. Mas a usina Furlan foi a única que resistiu ao longo dos anos, mas também acabou fechando. Nós tínhamos um curso técnico em açúcar e álcool. Não sei se você chegou a frequentar, mas era um curso muito disputado na época. Sim, porque empregava muita gente. Era do Emilio Romi, né? É, empregava muita gente. Que interessante. Na usina Galvão, na fazenda Galvão hoje, nós temos, o Flávio já disse, uma capela. Inclusive, nós temos em Santa Bárbara aquela capela. Temos também aquela igreja da usina Santa Bárbara. E na usina Santa Bárbara, nós temos inclusive uma outra capela. E inclusive nós já falamos sobre essa questão de um turismo ecumênico na cidade. Porque nós temos também lá no cemitério dos americanos a primeira igreja batista. Do Brasil, né? É a igreja lá. Eu tenho... Batista mesmo, né? Eu não sei se é da igreja batista. Eu sei que eu tenho familiares que... O lado da minha mulher é o Weisinger. São gente e familiares que... Descendentes. Descendentes. Que é ali do Sapezeiro. Inclusive, a minha esposa, ela é sobrinha do Guitão, lá do rancho do Guitão, do Odine. Então, é da família. Minha sogra é irmã do Guitão. Então, faz parte da família Weisinger, né? Que é uma outra... Descendente. E tem familiares do lado da minha mulher enterrados nos cemitérios americanos. Interessante. Que é uma outra história interessantíssima falar. Guitão, Rancho da Costela, Rancho da Linguiça, mas... Faz parte aqui da nossa cultura. Faz parte. Mas eu queria mencionar a capela da Usina Galvão, porque eu me recordo dela amarela, fechadinha lá. Hoje, não. Está toda... O vandalismo foi total. Não existe mais quase nada. Roubaram todos os santos. E a capela... Já não existe mais. Está tudo quebrado. Não tem mais. Nem a arquitetura que dá para... Muito pouco. Não dá para restaurar, será? Muito difícil. Porque o que tinha lá... Tipo, tinha os santos, os bancos. Não tem mais nada. Ato de vandalismo. Embora tenha um pessoal que faz a segurança lá, mas ato de vandalismo destruiu tudo. E acabou ficando ali também um roteiro de quem anda de bicicleta, né? Porque ali ainda ia para outros locais ali. Embora seja um lugar privado. A Lagoa Azul, por exemplo. Lugar privado. A Lagoa Azul também, antigamente, o pessoal ia lá, embora seja um lugar particular. Chegaram até de vulgar na cidade. Temos a Lagoa Azul, mas é uma propriedade privada. Pertence à família Galvão, aos herdeiros lá. Tem vários herdeiros que a família vai morrendo mais velho, os filhos vão entrando, vai tendo ações. Lá é para ações. Então, chegaram e divulgar. Não tinha nada a ver com prefeitura, nada é um lugar privado. E devido também ao vandalismo que estava acontecendo lá, tomaram providência. Agora fica difícil chegar lá de carro, que foi feito uns buracos. Foi feito para não irem mesmo. Porque no começo ia até um pessoal, família, até meio que ia um pessoal-família. Mas depois começou a virar uma situação difícil. Até para a segurança, né? Aí, hoje, jogavam coisa na água e ficou muito banalizado. Embora todo mundo que foi lá por algum período entrou no lugar que era particular, que estava irregular. Porque tem dono, né? Não tem nada. Lá ali pertence à família. Muito importante essa informação. Flávio, seus pais são vivos? Infelizmente, não. Meu pai morreu no ano 2000. E minha mãe já faz uns 30 anos que faleceu. Infelizmente. Quantos irmãos vocês são? Somos em três. Na ordem, você é o qual? Sou o mais velho. O primogênito. É, o primogênito. A gente sempre fala que o primeiro é o que mais sofre. É, é o que tem mais responsabilidade diante dos outros. Mais ou menos por aí. Quando você nasceu lá no Sertori, nem sei se as ruas eram asfaltadas. Não, era tudo de barro. Eu me lembro de criança. Eu ia na escola e minha mãe colocava um saquinho no meu pé quando eu estava em dia de chuva. Amarrava com o saquinho e chegava lá no Juvelina. Estudei lá os primeiros anos da minha vida. Comecei. Naquele tempo não tinha escolinha. Você entrava já direto no primeiro ano. É. Aí eu comecei a estudar lá e era tudo de barro. Foi o Romaninho que levou o asfalto lá. Romaninho. Levou o asfalto lá na Vila Sertori. E ainda quando chegava na escola... Aí jogava o saquinho... Mas assim mesmo as salas de aula ficavam toda vermelha, né? Chamava lá de pé vermelho, né? É. Eu tenho orgulho de falar isso porque eu vivi essa realidade. É uma realidade que as crianças de hoje não têm nem noção. Hoje a gente vê o asfalto, graças a Deus, chegou. A infraestrutura. Mas nós tínhamos não só a dificuldade de ter as ruas sem asfalto, mas também de locomoção. Porque nós não tínhamos carro, nós não tínhamos ônibus na mesma proporção que tinha hoje. Vocês tinham carro na casa? Não. Não tinha. Andava o quê? Bicicleta? Andava bicicleta, a pé, a pé. Meu pai nunca teve carro. Meu pai nunca teve carro. Sempre quando eu fiz 18 anos ele comprou um carro para a família e aí eu dirigia. Eu e meu primo Zé Barreto, que eu fiz uma música junto com ele, o Taíra. Os primos moravam junto. Era praticamente os meus irmãos mais velhos. Vocês fizeram uma música que contaram a história? A família nossa é família de música. De música? Eu cresci no berço da música. Meu pai é violeiro. Meu pai, quando eu nasci, meu pai estava gravando um disco de 68 rotações, aqueles discos antigos, que era uma música de cada lado. Como gravava? Eu gravava em estúdio. Em estúdio mesmo? É, mas uma coisa bem simples. Para a época era o que tinha. Aí gravou. Era uma música de um lado e do outro lado outra música. Os artistas que tinham um pouco mais de recurso, gravavam o vinil com duas músicas. Duas músicas de um lado e duas músicas do outro lado. Caramba! Aí quando eu nasci, meu pai estava no estúdio gravando uma música. E eram músicas autorais ou músicas sucesso da época? Não, não tinha esse negócio de autorais. Aí foi se profissionalizando. Perfeito. Alguém ouvia? Não tinha o ECAD. Não me lembro disso. Nunca me lembro do meu pai ter falado do ECAD, que é um órgão de direitos autorais, que cobra a favor de quem faz as músicas, as letras. Mas era uma música deles que ele gravou. Infelizmente eu não tenho esse disco. Mas eu não sei onde foi parar, mas ele mostrava lá. E foi tema da minha mãe brigar muito com ele. Era a próxima pergunta. Foi tema de muita briga na minha casa. Até porque quando nós temos essa veia artística amadora, nós também temos a dificuldade às vezes do tempo que se passa em prol desse hobby, né? Porque é um hobby. E com certeza... Meu pai nunca viveu da música. Ele sempre trabalhou. Mas... Trabalhou por quê? Meu pai trabalhou numa empresa chamada Femil, lá na Vila Sartor, por quase 40 anos. Depois ela mudou pra Piracicaba e ele continuou trabalhando. Aposentou lá. E a sua mãe era empreendedor doméstico? Minha mãe se conheceram também na música. Meu pai tinha uma dupla com o pai e com o irmão dele, com o Zé, que também é falecido. Meu tio Zé. E minha mãe tinha uma dupla com uma outra moça lá. Sua mãe também cantava? Cantava. Eles se conheceram num festival. Antigamente... Que história legal! Eles trabalhavam em roça, né? Aí se conheceram no festival. E aí começaram a namorar. Aí formaram um trio. Um trio Mariano, Mariazinha e Maria, que se chamaram da minha mãe. Depois de casado, continuaram cantando. Demorou um pouco pra eu nascer e fizeram promessas, aquelas coisas todas. E era uma dupla. Depois que eu nasci, aí veio a minha irmã. E aí minha mãe parou de cantar. Minha mãe era professora. Professora? De história. De história. Eu gosto muito de história. Se eu não fosse radialista, jornalista, seria professor de história. Sabe que a gente conversa com pessoas do meio, tanto jornalístico como de comunicação em geral. E a gente percebe que nem todos têm uma formação. O Flávio, a gente percebe nele não só uma capacidade muito boa de articular as palavras, mas uma formação. Você teve estudo acadêmico, Flávio? Então, eu comecei no rádio muito novo, com 14 anos. Na época podia trabalhar. Teve registro aqui na Rádio Brasil. Foi o meu primeiro registro. Com 15 anos. Registro em carteira. A Rádio Brasil era ali perto da Floriana Peixoto. Minha mãe levou eu lá. Na época era o Natália, que era o dono. Falei, eu tenho vontade de trabalhar em rádio. Aí eu saí da escola e ia lá ficar arrumando disco. Aí o Natália chegou e falou, você não falta sempre aí, mas não pode ficar assim, irregular. Aí ele me contratou. Eu ajudei a mudar a rádio para cá, trazer disco. Eu e o André. O André que trabalha aqui. Ajudamos a mudar a rádio para cá. Aí eu comecei a falar, comecei a aprender. Aí eu percebi que na época já precisava estudar. Eu tinha só a oitava série, que eu concluí lá no Juvelina. Aí eu fiz um supletivo. Depois do supletivo, fui fazer faculdade. A primeira faculdade minha foi de marketing. Formei em marketing. Em qual faculdade? Fiz na Uninter. Fiz na Uninter. Formei em marketing. E depois fiz MBA em recursos humanos. E aí peguei, fiz um pouco de teologia. Não cheguei a concluir, mas foi bom. Eu trabalhava na Câmara na época. A gente aprende a como conversar com as pessoas, entender o outro lado. Fiz dois anos. Penso em voltar e terminar fazendo. Interessante. Quase seis décadas em Santa Bárbara do Oeste. Tendo passado por muitas gestões, viu muita coisa. Na sua época de criança, quais são as recordações que você gosta de lembrar? Ah, de criança eu me lembro muito da Vila Sartor e como era na época. Os amigos, eu encontro alguns amigos que ligam para mim. Eu me lembro muito, eu tenho essa recordação da Vila Sartor. De vim ao centro com a minha mãe. Lembro da fonte. Tem uma fonte d'água no centro. Lembra dos peixinhos lá? Que aí o pessoal vinha fazer com a minha mãe. Aquilo é um negócio. Quando era dia de fazer compra, era uma festa, né? Você vinha no mercado fazer compra com a mãe. A mãe comprava as coisas para você. Me lembro muito do meu pai trabalhando à noite, eu levando café para ele, que ele era guarda lá na FEMIL. Inclusive, trabalhei quando um moleque na FEMIL, que ele arrumou serviço para mim, trabalhei lá na FEMIL. Depois, depois vim para o rádio. Uma cidade do interior, Santa Bárbara do Oeste, que foi evoluindo. E hoje, nesse programa, a gente busca algumas recordações de pessoas que fazem a cidade continuar evoluindo. Você disse que vem de uma família de músicos. Hoje, você tem um programa, a Brasil FEM. O seu programa é basicamente Música Sertanejas. Faz três anos que eu estou de volta. Quando eu votei, estava a M ainda, mas o Paulo, que é o diretor da rádio, falou que a gente vai vir para o FEM e tal. Aí, vim para esse horário, que era um horário das 14 horas, que já passou. Eu sou o terceiro nessa gestão. Era o Garcia, antigamente. Era o dobro Garcia, Zé Matão, que infelizmente faleceu. Depois veio o Fuminho, depois veio eu. Eu sou conhecido no rádio para fazer programa de rodeio. Estive em outras emissoras. Fazia horário das 18 horas. Programa de rodeio. Um programa que você brinca mais. Um programa de uma tirada com os ouvintes. Uma pegada diferente. Aí, quando eu vim para esse horário, eu fiz uma experiência. Comecei a tocar músicas novas. Não deu muito certo. Aí, como eu tenho no berço a música de raiz, porque eu ouço isso desde que eu me conheço por gente. Depois que eu nasci, minha mãe parou de cantar. E meu pai, para sair e cantar, ele precisava levar eu junto. Senão, minha mãe não deixava ele cantar. Então, na semana, ele agradava. Eu dava doce. E eu ia cantar, eu ia junto com ele no show. Meu pai acompanhava alguns corroeiros, que ele tocava viola. Então, eu trago da minha infância a música. Principalmente, eu sou conhecedor. Eu sou um dos maiores conhecedores da música de raiz e a história. Eu costumo contar a história da música. Acredito eu que, fazendo o programa nesse estilo, eu sou o mais antigo. Não o mais velho em idade, mas o mais antigo em profissão. Interessante. Na atualidade, né? Sim. Interessante, pois, quando a gente fala em música raiz, essas músicas que têm história. Eu tenho uma experiência com uma música do Moacir Franco. Por quê? O Moacir Franco, ele era também da Praça Nossa. Sim. E ele veio uma vez em Santa Bárbara do Oeste. E eu fui assistir o show dele, achando que era um show de humor. E quando nós chegamos no teatro, era um show musical. E eu não o conhecia como cantor. Cantor e compositor. Era um artista completo. E sensacional. E quando eu cheguei no teatro, junto com a minha esposa, para nós assistirmos o show de comédia do Moacir Franco, era um show musical. E nós éramos, acho que, os mais novos do teatro. E eu fiquei encantado. Eu fui estudar esse artista depois. Fui em outros shows. Conheço a história dele. Porque é uma história sensacional. E tem umas músicas que elas causam grande reflexão. Claro, tem lá o Milagre da Flávia. É, o sertanejo gravava muito a música dele. Mas tem uma música chamada Pedágio, que ele fez. Que ele fala uma coisa que eu achei sensacional. Ele fala que, na vida, a gente só vive nove meses. Porque depois a gente morre. E é uma música romântica. Daí ele diz lá para a mulher, depois que eu te conheci, vou morrendo mais feliz. E eu acredito que a geração de hoje tem uma geração voltada para o rodeio. Porque a gente tem tido ainda grandes rodeios, grandes nomes. Mas como que a música Sertanejo Raiz, hoje, como você vê a sobrevivência dela nesse meio? A música de Raiz, ela tem uma origem, uma história. Começou aqui no interior de São Paulo, que é o Forte do Sertanejo. A música Raiz, eu vejo que ela ainda tem muita lenha para queimar. Como diz, como eu costumo falar no programa, que é um programa de prosa. O meu programa é um programa de prosa. É um programa que eu proseio com o ouvinte. Porque eu toco música no meu programa dos anos 50, 60, nas vozes dos novos artistas. Porque o artista, para mim, qualquer artista, ele tem, no meu modo de ver, que regravar algumas músicas. Para manter aquela tradição. E muitos fazem isso. Eu toco vários artistas jovens que regravam música de 40 anos atrás com uma versão atual. Uma roupagem nova. Uma roupagem atual. Porque Tião Carreiro e Pardinho, Tonico e Tinoco, Zé Carreiro e Carreirinho não tiveram oportunidade de gravar com esses estúdios modernos que são hoje. Então, eles não tiveram essa oportunidade. Gravavam com viola e violão. Porque a música de viola é simplesmente dois cantores. Primeira e segunda voz. Uma viola. Às vezes, nem o violão. Não toca só a viola e a voz. Tem que ter aquela afinação. Que tinham Carreiro e Pardinho, Léo Canhuto e Robertinho. A nova geração conhece bastante o Milionário Zé Rico. O Milionário Zé Rico já pôde usufruir dessa nova tecnologia. Tem um filme que, a princípio, é um filme de criança, chamado A Vida é uma Festa. Esse filme, ele trata... É uma leitura do México, do Dia dos Mortos. E é uma questão musical ligada ao Alzheimer. Por quê? Pela música, na história de criança lá, A Vida é uma Festa. É um filme maravilhoso. Quem puder assistir, assista. A Vida é uma Festa. Mas tem ali uma conexão das memórias antigas de uma senhora ali. Não vou dar o spoiler completo. Mas a música faz a gente lembrar. E nesse filme, a gente se emociona bastante. Por que eu estou dizendo isso, Flávio? Porque a música, você disse, do teu pai. A minha mãe, ela perdeu o pai dela quando ela tinha 11 anos. Só que ela ficava no colo do pai dela, ouvindo a música sertaneja que eu via no rádio. Então, tem uma conexão também com os nossos avós, com os nossos pais. Concordo com os artistas novos, claro. Tem o Gustavo Limas, tem o Eduardo Costa, o pessoal... O Eduardo Costa é um grande violeiro. Ele sempre regrava algumas coisas, toca muita viola. É uma das novas gerações que o sertanejão, ele mantém algumas coisas na vida. E um cara sensacional, versátil. Ele, por exemplo, tem uma música chamada Coração Pirata, que ele fez uma gravação, que é roupa nova. Mas o que eu estou querendo dizer? A conexão com o passado e Santa Bárbara do Oeste, como fica no interior. Grandes nomes da música aqui em Santa Bárbara, você tem para dizer do passado ou atual, que também tem essa questão da música sertaneja? Aqui em Santa Bárbara, hoje eu posso falar com propriedade, porque eu fiquei por 15 anos na cultura, no qual eu fui, em alguns mandatos, diretor de eventos. Na época, se fazia o viola do oeste, tinha uma abertura maior no quesito música. No modo geral, festivais lança novos artistas. Aqui em Santa Bárbara tem grandes músicos, tem grandes artistas aqui em Santa Bárbara. O grupo violado é um que representa bem Santa Bárbara do Oeste. Um grupo de moda de raiz, eles cantam modão, ele representa bem. E tem alguns artistas que eu vejo nos barzinhos, o Rony César, o Thiago Valente, o Marcos Moreno. Tem vários artistas aqui em Santa Bárbara que eles cantam na região. Para mim, tem aquele artista que é reconhecido nacionalmente porque ele tem uma mídia maior. Mas eu, para mim, eu gosto daquele que canta bem, aquele que é afinado. Eu tenho um ouvido apurado para isso. Sou convidado sempre para ver ensaio de dupla, ensaio de banda. Eu ouço música desde criança e estou no rádio há quase 35 anos. Então, a gente costuma ouvir o que é bom e sabe quem é bom. Cururu, ainda temos eventos de repentista? Eu não sei se é esse o termo que usa. É, o cururu é o repentista, improvisa os versos. Assim como o pessoal que canta hip hop também, é um repentista também. Eles são repentistas, reproduzem o verso na hora, vai criando aquele verso na hora, em som, em toada. Cururu, meu pai foi violeiro de cururueiro. Tocava viola para os cururueiros, inclusive para o Sr. Edgar de Urum. Eu presenciei algumas vezes o Sr. Edgar passando lá na Rua Mestre, que eu morava lá, e meu pai ia junto para tocar viola. Quando faltavam os violeiros deles, buscava meu pai. Embora meu pai seja mais do lado do sertanejo, ele tocava viola para os cururueiros. Quando eu era criança, lá na Vila Sartor, isso está escrito e registrado em livros, eu contando do meu pai. Tem uma casa chamada Dodito da Antena, ele fazia antena. Naquela época, elas antenas enormes, colocavam nas casas. E todo sábado tinha cururu, onde eu conheci o Sr. Mário Soares, conheci o Chico Arruda, o Celestino. E eu tive um programa que passava pela TV Cultura e pela rádio da cidade, a outra rádio da cidade. É chamado Feira Folclora e Cultura, que essa foi uma criação. Eu criei esse programa, o nome e tudo. Eu montei um palco quando eu estava na Cultura. Foi montado um palco lá na Estação Ferroviária, domingo de manhã, na feira. Então, nós fazíamos o programa lá e tinha meia hora de cururu. O último que eu vi aqui, tem o Ercão, meu amigo Ercão, que canta cururu. Tem alguns, mas o último que representava bem a cidade era o Mirtão Batajim. A gente chamava, é a Milton, mas a gente chamava de Mirtão Batajim, que infelizmente faleceu de Covid. Eu tenho uma lembrança muito antiga. Meus pais são da congregação cristã no Brasil, que inclusive hoje fica lá na Rua México, no Sertore. Eu vou de vez em quando lá. É uma igreja muito abençoada. Mas eu tenho uma lembrança muito antiga. Meus pais não iam nesses locais. Mas um dia, nós nos deparamos ali na Rua 15, perto do Bar do Nenê, do Bar do Jacinto ali, que é hoje já falecido também, tinha uma carreta em cima, o pessoal fazendo cururu. Eu era muito criança, mas eu sempre adorei. Nunca foi alguém que conseguia discutir tecnicamente, mas sensacional. Isso tem a ver com a cultura, e com o fomento da cultura. Você disse que foi diretor por algum tempo de eventos. 15 anos fiquei na cultura só mexendo com eventos. Nós precisamos entender que, claro, o cenário nacional é importante reproduzir na cidade para atrair público, mas nós também precisamos dar oportunidade para quem é da cidade. O artista de Santa Bárbara, se você trabalha a cultura da cidade, é óbvio que eles vão ter mais oportunidades e novos talentos vão surgir, porque tendo oportunidade novos talentos vão surgindo. Santa Bárbara, Piracicaba, são cidades que brotam talento, brotam talento. Então, as festas comunitárias que eram realizadas nos bairros, que eu sou muito a favor, eu sou muito a favor das festas comunitárias, porque é aquela festa que tira a pessoa da casa. tem casal, às vezes, ele não sai, casal assim, com um aposentado, os avós, quando tem uma festa comunitária, por muitas vezes, vi eles pegar a própria cadeira, sentar lá e assistir os shows, realmente chega até a comunidade. e quando eu estava na cultura, eu fazia programação com 80%, 80%, 90%, só artista de Santa Bárbara. Não era um, dois, três, não, era 90%, trazia um show depois para finalizar, mas a base da festa é os artistas barbares. E eu me recordo, quando entrei na guarda... Isso que eu estou falando é a verdade, vivenciar isso. É o que aconteceu por muitos anos aqui na cidade. E a história mostra isso. Eu me recordo, quando eu me tornei guarda municipal aqui, nas festas, no centro social urbano, depois na usina, e me recordo de um evento, lembrando disso, que você disse que só colocar a cadeira na calçada, lá no Molon. O prefeito trouxe à época César e Paulinho. Foi eu que contratei na época através. Foi até um domingo, se não me engano. Domingo à noite. Domingo à noite. E eu vi essa cena. Então, o que você está dizendo, eu me recordo do pessoal todo feliz colocando a cadeira na calçada para assistir César e Paulinho pisando o Freire. César e Paulinho, eles... Foi uma noite marcante. Com certeza. Mas lá, a gente sempre procurava trazer lá um sertanejo, um samba. Sim. Maurício Guarnier, Maurício... Agora não fugiu o nome dele, mas foi lá e o pessoal Conrado, teve muitos artistas que foram lá no Molon. E sempre Emílio Eduardo. E artistas que são preço acessível. Sim. Dentro da realidade possível, né? Dentro da realidade possível. Pessoas que, de repente, elas já estiveram no áudio, são lembradas? Maurício Manieri. Manieri. Esse me lembro das músicas dela. Agora, o time de César e Paulinho foi... Foi sensacional. É, eu me lembro que ele foi contratado para fazer playback. No caso do Valor. Sim. Aí, porque eu estava lá no palco, eu fui por 10 anos o apresentador oficial de todas as festas da cidade. Aí, eu estava no palco. Aí, o próprio César, ele puxou, pisou num fio lá que desconectou. Aí, foi, bom, fazer ao vivo. Até ele brincou. Não estava no contrato, hein? Aí, pegaram viola e violão, fizeram 70% do show ao vivo e com a categoria de César e Paulinho. É. Foi sensacional. Santa Bárbara já teve, inclusive, Paula Fernandes também, numa época que ela não era ainda a Paula Fernandes. 2009. 2009. Que veio a Paula Fernandes. Fiesta aqui na Usina da Nações. E nós tivemos também viradas culturais sensacionais aqui. Na época, eu lembro que nós tivemos Iti e outros grandes... As maiores viradas culturais de Santa Bárbara que chegou a ser campeã de público foi na gestão que o Paulo Delvoo era secretário. Ele que trouxe para Santa Bárbara através do governo do Estado as viradas culturais. É uma lembrança antiga. É. E foi uma coisa que deu muito certo. E eu me lembro quando veio Titãs aqui. Sim, Titãs. E me lembro que eles não... Tinha sempre aquela questão de atender o prefeito, secretários. E na época eu era secretário de segurança e tinha uma criança que ela queria muito, muito conhecer a banda. E é uma criança com síndrome de Down. e ela ficou cantando o show o tempo todo e falaram que não ia receber ninguém. E depois eu peguei pela mão, levei e fui muito bem atendido pela banda. Expliquei, falei, olha, cantou todas as músicas de vocês e o que é conhecido? essa sensibilidade. Eles estavam cansados talvez, né? Tem essa sensibilidade. E foi sensacional. Flávio, hoje você é casado há quanto tempo? Há 22 anos. 22 anos. Tem filhos? Tenho duas filhas do meu primeiro casamento. Duas filhas. Então, filho, se tornou pai, esposo, olha pra cidade, já viu muita coisa acontecer em uma cidade que é hoje maravilhosa, fundada por uma mulher. Uma mulher. E nós tivemos uma evolução conhecida como Terra da Amizade. A cidade foi cada vez crescendo mais, mas ainda é uma cidade muito acolhedora. Dessas gestões que passaram, você trabalhou com vários prefeitos. quais prefeitos você se recorda e que entende que foram importantes pra cidade? Não vou nem mencionar hoje, Denis Andi e Rafael, que estão dando continuidade pra não dar uma conotação política. Não é essa a ideia. É falar até talvez 2013 aqui. Os prefeitos históricos de Santa Bárbara foram Romaninho e Zé Maria, né? Eu me lembro muito do Romaninho e comentei até aquele que levou o asfalto lá na Vila Sartone, criou o prédio municipal, o prédio que é a prefeitura hoje. Então, foram prefeitos históricos em Santa Bárbara. O prefeito que teve um olhar diferenciado pelas estradas rurais e tal foi o Adilson Basso. O prefeito que teve um olhar que não saiu na época da reeleição, mas teve um olhar diferenciado pelas estradas rurais porque eu conheço bastante esses negócios rurais porque eu convivo com muita pessoa da área rural e esses prefeitos marcaram. Eu entrei trabalhar na rádio na época do Adilson Basso que também foi um incentivador da cultura. Adilson Basso foi um grande prefeito em Santa Bárbara. Não veio para a reeleição, fez só o mandato dele de quatro anos. São prefeitos que eu tenho recordações e tem recordações lá atrás também de alguns prefeitos que era o tempo que emprestava caminhão para o pessoal fazer mudança. De moleque eu me lembro muito falar de Braulio Pio e tal, mas que eu acompanhei as gestões foi desses três prefeitos que marcaram história na nossa cidade. Álvaro Corrêa, Adilson Basso. Álvaro foi um prefeito que ele, quando ele começou a administração dele, entrou a lei de responsabilidade fiscal. Então ele pegou uma administração ajustando a lei de responsabilidade fiscal. Mas teve um suporte bom, eu estava na cultura e me lembro que dentro do possível ele também atendeu bastante a minha área, você entendeu? Manteve alguns programas tradicionais que nunca deviam ter parado que representam a população. Com certeza lembrar de homens públicos, se nós formos justos, a gente vai lembrar que todos fizeram coisas para a nossa cidade. Às vezes as pessoas criticam um homem público, mas se ele se tornou de repente mandatário é porque o povo assim o escolheu. Acreditou. Flávio, nós ficamos aqui 40 minutos, poderíamos puxar por muito mais tempo. Muito obrigado por ter vindo aqui, contado um pouco da história da nossa cidade, da sua própria história. Deus te abençoe sempre. Deixe um recado para o nosso povo aí. Ah, eu agradeço o espaço, convido a vocês estar comigo sempre às 14 horas tocando os modão das antigas, aquela prosa toda. Grande abraço, que Deus abençoe suas vidas. e quando quiser ouvir a minha voz eu estou aqui nas ondas do rádio. Perfeito. Zé Maria, prefeito histórico aqui da nossa cidade, já confirmou no jogo do União e Francana, convidei para que ele viesse aqui, ele virá também. E outros tantos nomes da nossa cidade que você de repente gostaria de assistir aqui com a gente no personagem de Santa Bárbara, só deixar nos comentários, mandar pelo WhatsApp, pelo direct, que nós vamos convidar para também estar aqui com a gente no personagem de Santa Bárbara do S. curta, comente, compartilhe e seja sempre conosco. Muito obrigado Flávio, um abraço. Obrigado, eu que me abençoa. de Santa Bárbara do S.